A nossa prática de hoje tem um formato enxuto e é voltada para a região do core. Vamos começar? A gente começa encontrando uma posição confortável para as pernas. Você pode cruzar se você preferir. O importante é manter a coluna direta. A gente vai fechar um pouquinho os olhos. Vai sentindo a sua respiração. Não só a passagem de ar pelas narinas, mas também a expansão e retração do seu peito, do abdômen. A cada ciclo respiratório. Sempre solta o ar, relaxa o corpo. Especialmente o alcool e o corpo no chão, vai dissencionando os pés, pernas. Vai suavizando a expressão da face, relaxando-o entre as sobrancelhas e as pálpebras. Ao longo da prática de hoje, procure manter a sua atenção no seu corpo e na respiração. Abrindo os olhos. A gente começa já em quatro cores. Afasta bem os dedos das mãos. Afasta os joelhos também na largura do quadril. Inspirando o olhar lá para cima e insiste o teto. Soltando o ar arredondo, as costas, queixo e o peito. Vai dando sequência no seu ritmo respiratório. Sempre solta o ar arredondo, as costas, queixo e o peito. Inspirando, olhar lá para cima. Uma última vez. Inspira. Solta o ar arredondo. Inspirando, a gente neutraliza aqui em quatro cores. Acomoda bem. Vai ganhar força elevada para a perna direita. Pontinha do pé para baixo. O olhar pode ficar para o solo. Respira. Solta o ar e retorna. Mesma coisa do outro lado. Inspira, eleva a perna esquerda. Mantém. E retorna o apoio do joelho no chão. Inspirando, vai elevar a perna direita. Soltando o ar e desce uma diagonal para trás da perna esquerda. Vai apoiar a pontinha do pé. Libera a mão direita. Eleva o braço. Procura sustentar. Olhar lá para cima. Vai pressionar o dorso do pé esquerdo no chão. E eu tento tirar a perna direita do solo. Se não der, não tem problema, tá? Volta o apoio do pé direito. Retorna. Mão direita no chão. Joelho. E inspira. Eleva a perna esquerda. E expira. Expira. Apoia. Inspirando. Eleva o braço esquerdo. Olhar lá para cima. Lembra de pressionar. Dorso do pé direito bem firme no chão. Para depois tentar a elevação da perna esquerda. Se não for possível, não tem problema. Mantenha a pontinha do pé esquerdo no chão. E volta o apoio do pé esquerdo. Soltando o ar, a gente retorna devagar. Vai levar agora a perna direita lá atrás. Estendo o joelho. Apoia o pontinho do pé. Mesma coisa com a esquerda. Se for muito intenso, mantém aqui na prancha. Faz a variação. Joelhos no chão. Não quatro apoios, tá? Você tenta manter aqui a mesma linha da prancha entre a sua coxa e o seu tronco. Respira. Não deixa descer aqui o quadril nem o peito. A gente empurra o chão. Suba o abdômen nas costas. Só mais um pouquinho. E devagar. Joelha no chão, bolsa do pé no chão. Vai sentar lá atrás nos calcanhares. Desce o tronco. Testa no chão para descansar um pouquinho. Só para ganhar um pouquinho de força. Respira. E o espirar retorna. Quatro apoios. A gente vai caminhar com as mãos aqui para trás. Vai ficar joelhos apoiados no chão. Eu vou me virar porque eu acho que fica mais fácil para mostrar para vocês. Sugiro também que vocês usem um tapetinho dessa forma. Na horizontal para ter o melhor apoio. A gente vai levar a perna direita aqui para a lateral. Pontinha do pé aqui para frente. Tenta não elevar a lateral direita do quadril. Eu tento manter aqui a crescelia, esses ossinhos do quadril paralelos ao chão. Tá? Dentro do que for possível. Inspira. Eleva braços. Vai entrelaçada das mãos. Com exceção dos indicadores que apontam lá para cima. Sustenta. Ótimo. Soltando o ar. Desce os braços. Inspira. Mão direita vai lá na perna. Eleva braço esquerdo. E a gente inclina suavemente. Tronco para a direita. Procura manter o olhar lá para cima. Respirações fluidas, naturais. Numa próxima inspiração, volta. Braços paralelos ao chão. Solta o ar. Vai apoiar a mão esquerda no chão. Braço direito lá para cima. Põe energia até a ponta dos dedos da mão direita. Se você sentir que é possível, vai tentar liberar o joelho esquerdo do chão. Leva o pé à frente do direito. Não deixa descer aqui o quadril. Mantém o quadril alto. Sustenta. Se não der, não tem problema. Não pode manter o joelho esquerdo no chão. De variar, vai retornar o joelho. Inspirando, eleva. Expira. Desfaz, desce os braços. A gente vai arruinar o joelho direito. Projeta a perna esquerda aqui para a lateral. Pontinha do pé para frente. A gente acomoda aqui. Lembra de observar o quadril. Inspirando, eleva braços. Vai entrelaçar todos os dedos, com exceção dos indicadores. que apontam lá para cima. Respira. Próxima vez que soltar o ar, desce braços na altura dos ombros. Inspirar. Leva a mão esquerda lá na perna. Braço direito sobe. Inclina suavemente. Tronco para a esquerda. Próxima. Inspiração, eleva. Braços paralelos ao chão. Solta o ar. Apoia a mão direita. Braço direito lá em cima. Mantém. Se você sentir que dá, a gente vai tentar liberar o apoio do joelho direito do chão. Leva o pé lá à frente, o esquerdo. Tenta manter o quadril alto. Respirações profundas. E devagar, a gente volta. Joelho no chão. Inspira. Eleva os braços. Soltando o ar. Desfaz. Vou trazer joelho no solo. Senta de novo lá atrás dos calcanhares. Soltando o ar. Tronco à frente. Testa no chão. Mantenha o som um pouquinho. Relaxa. E inspira. Eleva. Desenrolando a coluna. A gente vai elevar os braços pelas laterais. Numa próxima, a inspiração sobe. Vai entrelaçar a dedo das mãos. Projeta as palmas lá para cima. E a gente vai fazer uma leve inclinação do tronco para trás. Uma extensão de coluna. Então, vou inspirar. Olhar acima. Sustenta. E retorna. Devagar. Solta o ar. Braços pela lateral. A gente vai projetar aqui as pernas para um lado. Para levar as costas no chão. Abraça um pouquinho os joelhos. Faz um movimento para as laterais. Ótimo. Vai soltar o ar apoiando o pé no chão. Braços do lado do tronco. Inspira. Eleva o quadril. Se for possível, a gente vai entrelaçar. Dedo das mãos. Estende os cotovelos. E eu tento projetar os meus ombros para trás. Mantenho. Coxas paralelas entre si. Evita projetar os joelhos para o lado. Sustenta só mais um pouquinho. E solta o ar. Soltando as mãos. Costas no chão. Abraça os joelhos. Faz movimentos para as laterais. Volta. Apoiar pés no chão. Braços aqui para o lado na altura dos ombros. Vai inspirar nessa posição. Soltando o ar. As pernas tombam para a direita. Olhar para a esquerda. Os pés se desencontram mesmo. Eles ficam cada um em uma posição. Eu mantenho a posição original. Respira. Próxima inspiração. Volta para o centro. Solta o ar. Pernas para a esquerda. Face para a direita. E inspira. Retorna. A gente vai se acomodar para fazer um relaxamento breve. Para fechar a nossa prática. Então, deixa as pernas estendidas. Elas naturalmente se afastam. Os pés caem para as laterais. Palmas das mãos voltadas para cima. Fazendo algumas respirações mais profundas. Lentas. Vai percebendo o seu corpo. Percebe a respiração. É como se o corpo fosse esparramando no chão. Sem tensão. Com o gelo sobre uma superfície aquecida. Vai derretendo. Se espalhando. O corpo faz esse mesmo movimento. Vai soltando o ar. Soltando as tensões. Procure perceber os seus pés. Relaxá-los completamente. Sente o relaxamento avançando pelos tornozelos. Panturrilhas. Joelhos e coxas. Percebe o relaxamento no quadril. No tronco. Como um todo. Solta as tensões das costas. Desde a lombar até a cervical. Distensiona o abdômen. O peito. Vai encontrando conforto. E mais espaço interno. Vai relaxando mãos. Os antebraços e braços. Relaxa os ombros. Conduz o relaxamento pelo pescoço. Permita que envolva a cabeça. Relaxa os maxilares. Sente a mandíbula solta. Dentes entreabertos. Vai suavizando a expressão da face. Relaxando lábios. Bochechas. Narinas. Testa. Relaxa as pálpebras. Toma consciência das sensações geradas. Na prática de hoje. No seu corpo físico. No seu estado mental. Reunindo tudo aquilo que tenha sido positivo. Vá se preparando sem pressa. Para retornar do relaxamento. Movimentando suavemente os pés e as mãos. Vai despertando devagar. Se sentir vontade. Espregui-se. Um abraço. Joelhos. Devagar a gente vai virar para uma das laterais. Para se sentar. Para encontrar uma posição que seja confortável. Nas pernas. O importante é manter a coluna ereta. A gente vai unir as mãos em frente ao peito. Em andilindrar. Fechar os olhos só por alguns instantes. Sente o contato das palmas das mãos. E coloca significado no gesto. Percebe como uma saudação entre nós. E uma forma de agradecimento. Por essa oportunidade de praticarmos juntos hoje. Abrindo os olhos. Obrigada por me acompanhar na prática de hoje. Foi bem brutinha. Para ser fácil aí de você encaixar na rotina. Me conta como é que foi a experiência. Como é que você se sentiu. Deixe seu comentário. Deixe seu like. Se gostou do vídeo. É importante para apoiar o meu trabalho e o meu canal. E se ainda não for inscrita ou inscrito. Se inscreve. Ativa o sininho de notificações. Para que você saiba. Sempre que o novo vídeo for ao ar. Estou sempre aqui. Segundas e quintas às sete da manhã. Com uma nova prática para você. Vou deixar uma sugestão de playlist. De outras práticas. Para que a gente possa continuar praticando juntos. Até a próxima. E aí E aí Obrigado.